Consumiram pobreza com a aumentar barbaramente, esta mudança de understand a aumentar de 2009 a 2021, com mais de 25%. O que é esta, com o novo parque, na Recife de Coriente, a aumentar também de 2 mil, com 8 mil pessoas. O desempleo virou 10%, e essa 50% de desempleo escondida, que é a situação, que é a revolta, manda a sua renda na casa, com um paritempo, e ela manda na casa. O desempleo aumenta drasticamente, que é o poder de compra, vai mais atrás ainda, que está por trás. Aprementir, quando vai eliminar o PBO, para não cair, é o poder de compra, e debaixo ainda, nós estamos vendo em correnta, lista, na larga, de casa, que agora vai medir nas indígenas, com diferentes notários, e essa agitabilidade, a situação pode aumentar drasticamente. Quando mirar, o caso da DG, com a aumentar na año 2008, na 300, tem na año 2010, com 1.700. Apesar que nada de manejo, que nós temos, sem criminalidade, com a segunda cifra, na área estadística, aumentando 60% desde que o goberno acampou. O outro lado, a situação de tráfego, pegando o caminho, a camina, na hora de abrir, sim, terminada, abre o outro. O outro lado, a situação, a camina, nos leis de contabilidade, agora, o trapa, tem dia, claro, e é algo mais claro, ou, da aeroporto, a água, da prova, do eminência de turismo, a desviar, de lei de contabilidade, 274 biarras, e que me engano, não desviachou, então, excepção. Vou desviar 1 biarras, 2 biarras, portanto, 10 biarras, pero 274 biarras, e não funciona normal, mas. Vou dar a promessa de não cumprir o governo aqui na área, porque há uma falta de transparência grande, uma situação com a refineria, por exemplo, que está dentro de um silêncio hermético, e vai ter uma falta de transparência grande. E agora, o que também coronou a obra, é a prensa de água, que por fim, por abaixo, mas, você olha, o governo aqui escolhe, mas não, a guerra de companhia que consiga sacar dividendos, mas não, essa prova acaba colocada. Agora, a vida do povo, que é uma boa coisa, tem um rebaixo de prensa de água, e um 33% do ganho da inversão, assim, durante o gabinete anterior de Nelson-Ouvera. Pero o governo, por abaixo, é o que é isso aqui, em 30 de julio, estava a decidir, não, não está posponendo, não está parando o rato, não está ligando aquela drença de água, para nós pôs aqui para o dividendo amanhã, e seguir para a nossa coordenadora, mas não estava em diálogo social, também não estava em diálogo social, decidir e ver, isso é uma coisa que está inaceptável. Na primeira lugar, o povo vai passar o parlamento, o povo vai passar o parlamento. Para quem não tem um parlamento, então? Para quem não está pagando parlamentar, não pode passar a lei, não pode decidir como é o órgão mais grande do nosso país, se não pode decidir, então? Para quem não tem medo de ir ao parlamento, então, nós escolhermos e caminhar aqui? Na segunda lugar, nós paramos aqui, o governo avisa que é por baixo, é prensa de água. Há uma coisa que não está disposta de água, a gente não está disposta de água, não há tempo que não há tempo para o termo de inversão no futuro, não há tempo que não há tempo para o nosso produtor, não há tempo de concluir com o preço abaixo do 33%. O que? Outro lento agora, para mim, isso não é melhor, o que a gente não faz. Na mala fe, só, como o que está aqui atrás. Uma coisa não é isso, não é isso. O povo merece o rebarco aqui. O povo tem o direito de rebarco e o diálogo social, não tem autorização para quitar o direito do povo. E o maior imã não tem autorização para quitar o direito do povo. Especialmente o maior imã para permitir que ele baixe. Agora, o que ele baixe, o que ele põe para o que ele põe para o que ele baixe. E agora, o maior imã, o maior do povo, é uma luna de rebarco de tarifa aqui. Para que ele baixe o rebarco de tarifa aqui, ele põe para o uso do rio. Mas ele vai, como ele acaba, como ele acaba, 10 milhões de empresas que ele tem no arco, é uma luna de rebarco. Nós querendo um aviso de dinâmica para participar do diálogo social, mas não nos avisam que ele não está a favor do diálogo social, não está a querer do diálogo, mas não está a querer. O direito do povo tem que guardar-se metá-se. E agora, o povo tem que o direito do rebarco de 33% aqui. Experto na avisa, porque o direito do juízo, e o apoio ali, até agora não é um outro gênero, por troca de salão.